No favor disso, fudeu Você na TV, dá um oi E aí cara, nada de Ramirez ainda? Bicaboy, você quer lado de s***? Dá um oi no vídeo, gente Dá um oi, tá gravando Caralho Galera, nós somos o Noia, o Espirito Santo, cara Direto de Brasília para o mundo Tá filmando ainda? Tá Viemos de Brasília, estamos atendidos O popô dele Em frente do edifício argentino Abro no envergonhado, olha lá Filma aquela m*** Filha da f*** A rivalidade do Olo Bradesco versus... Rivalidade Quem vai ganhar mais dinheiro? As gatinhas daqui do Rio As gatinhas e a velha do Rio Vai lá, Juca vai tentar soltar o banco Bater de cabeça Tem que falar sem Pepe, já tirei a beba Pepe, já tirei a beba Ah, Juca aí O funkeiro Lacraia, o pedinte Peraí Mambão E você, Bete Acabou o seu... Não acabou? Viu, acabou? Vai ser só filme da Liga da Justiça Claquete Doutor Cérebro O mestre espinha E eu sou o doutor Wander